A CIDADE NO BRASIL Você sabe o que você pode contar comigo, porque daí vier, né? Não deixa de explorarem demais, viu, Fabiano? Eu sou uma cretina que passou 34 anos da minha vida ao lado de um homem sem perceber que ele é um canalha! Eu queria comprar um hotel bacana fora do Rio, encontrar a mulher com quem eu sempre sonhei, casar e criar nossos filhos. De filho de caseiro executivo? Você deve ter batalhado bastante, né? Acho que eu tô sonhando. Thaís! Eu achava que eu era sozinha no mundo e era só. Eu tenho uma irmã e tenho um avô. O ordenou ter preparado esse filho do caseiro, Daniel, pra ser presidente da empresa. Quer saber disso? Se dependesse de mim, ele abriria um negócio pronto. A mãe... Ainda bem que não depende, né? Eu lhe dou 5 milhões de reais se você afastar sua irmã do Daniel. Quem diria, hein, Marion? Que finalmente a fortuna ia sorrir pra mim com a minha própria cara. Você é uma mulher intratável. Eu não tô nem aí pro que o senhor pensa a meu respeito. Eu sou tão autoritário que eu não pareço, não. Eu não tenho mais o direito de ser eu mesmo. Talvez ele seja mais sensível do que se pensa. Armaram uma arapuca pra mim. Solta! Por aqui. Você é muito avisado, sabia? Só! Tá rolando do jeitinho que eu queria. Você tem que dar uma estúria. Mas se eu vou acabar com você... Se depender de mim, esse filho do caseiro vai terminar a vida limpando latrina. Tu é mina minha, o bacana é cliente. Que nem os outros, normal. Nem os outros não. Mais cheiroso. Eu quero sair do calçadão. Quero ser exclusiva de você. Eu quero o Daniel pra mim. Ele vai ser meu. Eu vou ser o presidente. Eu vou ser o presidente dessa porcaria aqui. E vai ser muito antes do que você. Eu vou viver sem você. Na luz da cidade. Tudo vai ser diferente quando eu botar o pé naquela cidade. E o destino é lá no Rio de Janeiro. É lá que eu vou acontecer. Eu vou viver sem você. E esse cara? Fala! E esse cara? Obrigado.